Viva bem com a Unimed Erechim Olá, me chamo Juliana, eu sou uma das nutricionistas do setor de medicina preventiva da Unimed Erechim e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma receita. A receita de hoje é Cooks de Cacau. Quer algo melhor do que estar comendo uma sobremesa e ainda assim saber que está ingerindo nutrientes? Exemplo disso é a nossa receitinha de hoje. Isso porque o cacau possui vários benefícios. Entre eles, ajuda na melhora da regulação da pressão sanguínea, melhora na capacidade cardiovascular, também melhora a ação da insulina, além de combater a ansiedade, ele melhora a sensação de bem-estar e relaxamento. Tudo isso e muito mais tem os benefícios do cacau. Então, a gente aliou essa receita para estar trazendo esses benefícios. Então, ó, pega uma caneta na mão e vamos para a receita? Então, a lista de ingredientes, pessoal, a gente vai precisar uma xícara de farinha de amêndoas ou outra oleaginosa, tá? Pode ser, então, castanhas ou amendoim. Uma xícara de farinha de aveia ou farelo de aveia ou aveia em flocos. Além disso, um ovo, três colheres de sopa de açúcar mascavo, meia xícara de cacau em pó, duas colheres de sopa de manteiga amolecida e ainda gotas de essência de baunilha e canela em pó a gosto. E para depois finalizar, a gente vai acrescentar chocolate em gotas, meio amado. Então, vamos para o nosso modo de preparo. Nós vamos misturar a farinha de amêndoa, o farelo de aveia, a manteiga. Isso a gente vai misturar, então, com a ponta dos dedos, tá? Até ter uma farofinha. Então, agora que nós já acrescentamos as farinhas e a manteiga, a gente vai acrescentar os demais ingredientes. Então, o ovo, o nosso cacau e o açúcar. Agora, um pouquinho de canela em pó. E uma colher. E uma colher de essência de baunilha. Agora, a gente mistura tudo isso. Então, agora que nós já misturamos os ingredientes, por último, a gente vai adicionar as gotas de chocolate amargo. E aí, agora, a gente mistura bem e modela os nossos biscoitos. Nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido, tá? Pessoal, o nosso forno já estava aquecido a 180 graus. Nós vamos levar para assar por em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do forno. Pessoal, então, os nossos cookies já estão prontos, já assaram, ficou assando por volta de 15 minutos. Essa receita rende, em média, 10 unidades. Nesse formato aqui, desse tamanho, 10 unidades. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, que façam, que saboreiem junto aos seus familiares. E até semana que vem com novas receitas. Tchau, pessoal! Viva bem com a Unimed Erechim.